Fala galera, ShoneHeads trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui pra mais um vídeo, mais um react E hoje vamos estar reagindo ao vídeo do Anime Underground, um vídeo de Nanatsu na Tazai Faz muito tempo aí, quer dizer, faz dois meses aí que eu não trago um vídeo de Nanatsu na Tazai pro canal E hoje vamos ver o novo poder de Ban e a habilidade original de Meliodas, tá bom? Porque quem já sabe né, o Meliodas, a habilidade pro Counter não é dele né, a habilidade verdadeira E sim do mestre dele, Chandler, que passou pro Meliodas Então, a habilidade verdadeira do Meliodas ele não quis revelar no episódio 263 né meu E meu, olha só, eu tenho um bagulho muito legal pra falar pra vocês Se o canal bater 700 inscritos hoje velho, hoje, hoje é que dia? Eu nem sei Hoje é dia 19 velho, se bater hoje 700 inscritos até amanhã, às 7 da manhã, tá bom? Se passar daí não já vale mais, daí não vale mais, quer dizer E daí se bater hoje eu posto 3 vídeos de Nanatsu na Tazai amanhã, certo? Um meio dia, um de react de rap ou de qualquer outro vídeo à tarde E depois 6 horas mais um e à noite mais um Que são 3 Nanatsu na Tazai que ele fez Nossa senhora, velho, é bom velho, porque os episódios, os mangás, velho, tá muito top velho Então, meu, se inscreve agora se você quer ver, tá bom? Só tirei um tempinho aqui pra falar isso pra vocês Então, meu, já deixa o muito like e também se inscreve no canal se você quer ver esse episódio aqui, velho Porque, nossa senhora, se não eu vou ver offline, velho São 3 horas, quase 4 horas, talvez esse vídeo saia só 6 horas Eu, creio eu né, que eu agora tô com o editor não Já ficamos 3 minutos aqui, meu Vamos lá pro vídeo de uma vez E o mais novo, recente capítulo de Nanatsu na Tazai Trouxe muitas novidades e um leque de novas possibilidades E neste vídeo nós vamos debater sobre tudo isso Mas antes da gente começar Vamos nessa! Eu quero indicar para você Vamos lá! Eu preciso começar falando sobre algo que eu acho que a galera lá no purgatório esqueceu completamente Mas eu acho que depois de 60 anos, até que é compreensivo Eles não tocarem mais no assunto Mas de toda forma, é estranho Afinal, o que aconteceu logo depois que a magia foi desfeita Trazendo assim a verdade sobre Starossa, né, sobre o Mael Não houve nenhuma menção E a gente aqui criando várias teorias do que poderia acontecer Com o Meliodas e o Rei dos Demônios com essa verdade vindo à tona Mas como eu disse, dá para justificar isso, né Pelo tempo que já se passou desde que eles descobriram essa verdade E pelo jeito, o Rei dos Demônios aparentemente não se importou tanto com isso O fato dele ter sido enganado por todo esse tempo Mas antes dessa pequena decepção de lado Vamos falar sobre a evolução do Ban Ou melhor, sobre o seu novo poder Cara, ele tá top, velho, top O qual muitas pessoas acabaram não entendendo exatamente como funciona Principalmente pelo motivo de ter muitas pessoas aí apressadas Que estão lendo o mangá com a tradução incorreta Mas enfim, o Ban, por cerca de 60 anos Batalhou contra o Rei dos Demônios E sempre que ele tentava roubar o seu poder Através de sua habilidade mágica especial e snatch O efeito era ao contrário Pois o Ban acabava tendo sempre o seu próprio poder Absorvido pelo Rei dos Demônios Devido a sua habilidade, a magia é conhecida como reversão Mas isso aconteceu tantas vezes Que o corpo do Ban acabou aprendendo Como doar seu próprio poder E desta forma, agora o Ban Além de conseguir roubar o poder de seus adversários Ele também agora consegue doá-lo Conceder seu poder, sua força, sua cura Foi assim que ele conseguiu curar a ferida do White Transferindo para ele uma pequena parte de sua vitalidade E como disse nosso amigo Tassiano lá da Zona OP Um grande abraço para você Essa habilidade se tem um ponto negativo muito baixo Pois se ele está dando vitalidade de si para alguém se curar Não existe problema Porque afinal, ele é imortal E foi assim também que ele conseguiu Colocar o Rei dos Demônios De Juiz Através da ideia de Meliodas Que já desconfiava que o Rei dos Demônios Escondia a verdadeira natureza de sua magia De Ruler Que na realidade não tem esse nome E nem anula qualquer tipo de magia Ou técnica lançada contra ele O verdadeiro nome de sua magia É reversão Magia que dá a ele a capacidade De converter qualquer ataque e fraquezas Lançado contra ele Em cura e fortificação E Ban, sabendo dessa possibilidade Desta vez, resolveu doar seu poder Para o Rei dos Demônios Que naquele momento Estava com sua magia reversão ativada E assim, o poder dado por Ban Ao invés de fortificá-lo O enfraqueceu É um detalhe importante a se observar É que para o Ban ter conseguido fazer O Rei dos Demônios enfraquecer Ao ponto de cair de joelhos Ele provavelmente concedeu a ele Uma boa quantidade de poder E talvez isso pode significar Que o Ban tem atualmente Um nível absurdo de poder Ou talvez o Rei dos Demônios Esteja após todo esse tempo enfraquecido Ou melhor, ele esteja morrendo Ele já não é mais o Rei glorioso E majestoso Que ele já foi um dia E pouco a pouco ele está morrendo Talvez esse seja um dos motivos Pelo qual ele quer muito Que o Meliodas Assuma o mais rápido possível O trono do Rei dos Demônios Faz sentido, né? Dizendo que eu acho Que o Rei dos Demônios Não quer matar Nem Meliodas, nem Ban Nem até mesmo o Aide Eu não tenho dúvidas Que ele poderia acabar com os três Digamos que sem muitas dificuldades Mas o que a gente vê e percebe É que ele está meio que testando E treinando os três Começando aí pelo Aide A gente ainda se surpreende Com a força e determinação desse porco Justamente por ele ter batalhado Inúmeras vezes contra o Rei dos Demônios Já o Ban Conseguiu além de adquirir Uma resistência invejável E acelerar seu processo de cura Com uma nova habilidade Que com certeza será bastante útil Imagina o Ban lutando ao lado dos pecados Contra vários inimigos E do nada ele rouba o poder desses adversários E compartilha esse poder com os pecados Enfraquecendo assim seus inimigos E fortificando seus aliados E por último O Meliodas Do qual o Rei fica sempre batendo na mesma tecla Dizendo que ele precisa ser forte E que a única forma dele lutar contra ele É usando a sua habilidade original Como nós sabemos O Fulgolter Não é uma habilidade especial Que nasceu com o Meliodas Ele aprendeu essa habilidade Como as suas derivações Com o seu mestre Chandler Portanto o Meliodas Esconde a sua real habilidade especial Do qual o Rei dos Demônios Diz que ele tem medo de usar E por que será que o Meliodas Teria medo de usar Sua própria habilidade E eu acabei fazendo uma postagem Lá no Instagram Perguntando a vocês Que me seguem lá Qual seria essa habilidade E por que ele teria medo de usá-la E muitas pessoas comentaram Que essa habilidade Poderia estar ligada Ao momento que Meliodas Perdeu o controle Ao ver a Liz mortalmente ferida Será que naquele momento Ele usou a sua habilidade especial Destruindo o Danafor E tirando a vida De milhares de pessoas E é por isso então Que ele decidiu nunca mais usá-la É porque meu Olha o estrago que fez Eu particularmente acredito que não Eu acredito que o Meliodas Parou de usar a sua habilidade Muito antes disso acontecer Muito antes do ápice da guerra De três mil anos E aí que entra A seguidora Stephanie Meyer Que comentou o seguinte Eu acho que Meliodas Tem medo de usar esse poder Porque a única vez Que ele usou Era um poder tão grande E incontrolável Que ele acabou matando A mãe dele Então ele jurou Nunca mais usá-lo E eu pensei muito nisso E percebi que faz sentido O próprio Nakaba Muito tempo Vem dando pista Principalmente Quando ele acabou Escondendo a seguinte pergunta Meliodas e Zeldres Possuem uma mãe E a resposta dele Foi que sim E se por acaso A mãe do Meliodas Até hoje não apareceu Porque de fato Ela já está morta E que peso Não teria para a obra Para a história do Meliodas Se ele de fato Tivesse tirado a vida De sua própria mãe Ao usar a sua habilidade especial E esse seria de fato O grande motivo De ele nunca mais Ter usado esse poder Agora Que tipo de poder Ou habilidade seria Essa questão Eu iria deixar para a gente Debater aí nos comentários Mas finalizando Eu acredito muito Que o Rei dos Demônios Não seja esse grande E absoluto mal Que a gente pensa E que ele esconde de fato O verdadeiro motivo Que dará sentido Para tudo isso Daquele jeito Que o Nakaba Gosta de fazer E eu espero que vocês Tenham gostado Nesse vídeo E eu quero muito Agradecer a todos Que comentaram lá Nossa galera Caraca Esse sim foi Uma explicação Topper Velho Nossa Será meu Será que foi porque Ele matou a mãe dele Usando o poder dele Nossa Cara Tomara que mostre No episódio No capítulo do mangá 284 Velho Que meu Parceiro do céu Tá Tá incrível Se você gostou Do vídeo Cara Deixa muito Like Como eu falei No começo Do vídeo Se a gente bater 700 inscritos Hoje Até amanhã Às 7 da manhã Só Tá bom Vai sair 3 vídeos De Naruto Taizai Meio dia 1 de react Qualquer vídeo De react À tarde 1 às 6 horas E 1 de Naruto Taizai Às 9 horas Velho Então Velho Tu Tu que gosta De Naruto Taizai Vai Não Né Não vai querer perder Velho Então se inscreve Agora e ativa O sininho O like é importante Pra você receber Todos os meus vídeos Certo Então é isso galera Muito obrigado A todos que assistiram Aqui E é nóis Valeu Até o próximo vídeo Galera Fui